Amores, hoje venho aqui mostrar pra vocês algumas coisinhas, umas eu comprei essa semana, outras já estavam guardadas, como eu falei no outro vídeo, então hoje venho aqui mostrar pra vocês, que eu ia fazer e mostrar tudo no outro vídeo, mas no fim acabei nem conseguindo mostrar. Essa daqui eu comprei, ó, essa escova, eu comprei essa semana, aí comprei esse negócio pro meu cabelo, comprei essas pregacinhas aqui, ó, pras crianças, pras meninas, comprei esse chaveiro lindo pra mim, botar a chave da minha casa, eu sou dessas, gente, ó, que uma bonequinha, de rosa, né, colar, chique, também comprei essa colher de fazer, no caso migal, né, ó, foi 3 reais ela, 3 reais, essa daqui, alguns teus preços, ó, foi 5,50 com essa bonequinha, achei muito linda e ela é grande, ó, ó, ela é grandona, e também, aqui, isso aqui, ó, separador de eixo com uma, para dedos, foi 1,50, algumas coisas aqui, foi, já tinha guardado, ó, esses negocinhos, eu achei muito bonitinho, eu tenho um, ele, assim, em inox, mas, aí eu vi esse, achei muito bonitinho, eu comprei ele, agora, acho que eu tô achando que vou pegar outro desse, pra fazer o kitzinho, assim, e o outro que eu tenho, botar em outro lugar, aí, 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 comprei esses, esse meu, aqui, ele, esse daqui, ele foi 8 reais, esse daqui, ele foi 4,50, que ele é simplesinho, e também, esse tapete, pra botar no banheiro, tapete, de banheiro, 10 reais, tudo, meus amores, hoje, as coisinhas foram essas, eu espero que vocês gostem, quem gostar, dá uma curtidinha, se inscreva no meu canal e ative o sininho para mais notificação, beijinho, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, flores!